Olá a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Esse lindo cãozinho aqui, um patinho, um balonceiro, foi hidratado lá no Jardim Flórida e nós o trouxemos para a avaliação veterinária. Então a doutora sabia virar esse... que é uma coisa de observar nesse caso. Boa tarde a todos. Examinei esse cãozinho, né, hiperativo, está bem alegre, porém está muito debilitado, né? Está abaixo do peso, bastante queda na pelagem, suspeitas de sarna, leishmaniose. Então vamos agora seguir alguns exames e assim que possível iniciar o tratamento. Já iremos fazer, claro, um tratamento para essa pele, né, para as medicações e aguardar o resultado dos exames. Então é isso aí pessoal, mais um resgatado que precisará de muito suporte, muito cuidado. Então contamos com a colaboração de todos vocês. Entre em contato pelo próprio Face ou pelo 998898178. Muito obrigada. Ainda que você não consiga adotar um animal, há inúmeras formas de fazer a diferença na vida deles. Contribua, faça parte dessa família.